O regresso este ano do Wu-Tang Clan continua a ser marcado por discos em formato esquisito. Depois do anúncio de Once Upon a Time in Shaolin, um disco do qual só vai existir um único exemplar e que deverá ser vendido por milhões de dólares, o grupo anunciou agora que oito temas do seu outro álbum A Better Tomorrow vão ser vendidos numa edição limitada de 3 mil exemplares, mas dentro da sua própria coluna. Uau! No fundo, é uma medida de combate à pirataria, visto que deve ser bastante difícil fazer upload de uma coluna para a internet, presumo eu. É uma boa ideia. É uma grande ideia. Uma grande ideia. Se achas maiores. Bom, já foram anunciados os atores que vão dar voz ao filme The Angry Birds. Os cómicos Jason Sudeikis, Bill Hader e Maya Rudolph são alguns dos nomes que vão acompanhar Peter Dinklage de Game of Thrones no elenco. Tu és muito bom em inglês. Não imaginas a força que eu estou a fazer. Bom, continuando. O filme vai chegar aos cinemas a 1 de julho de 2016, à altura em que se completam também pelo menos 3 anos desde que as pessoas deixaram de se importar com o Angry Birds. Correto. E os fãs da série Lost têm agora mais uma boa razão para continuarem a torcer por um regresso à ilha. Charlton Cuse, um dos responsáveis da série, disse esta semana em entrevista que apesar de não existirem planos concretos, o regresso é inevitável. Ela é a única pessoa que festeja isto. Portanto, vai ser uma questão de tempo e pode ser que eles arranjem uma maneira de dar a volta àquele final da treta que nos impingiram. Foi tão fatela. Foi muito fatela. Aquilo foi muito fatela. Até eu, que não vi assim tanto, achei que foi fatela. Está feito. Obrigado. Adiós. Avanço já? Pode ser já? Queres mais uma pausa? Fazemos só mais uma pausa? Podemos fazer mais um? Vamos para outra vez? Só mais um, só mais um, por favor. Vá lá. Só para fingir que isto não era para vocês. Não, se calhar contas uma história e eles vão pôr qualquer coisa. Então bora, tenho uma história boa, tenho uma história boa. Por que sempre te contas? Há um tempo atrás, ia no meu carro. Isto é rigorosamente verdade. Quando fizeram eu lançaio o bumper. É o que não tem história nenhuma. Vá lá. Ok.